Fala galera, nesse vídeo aqui de hoje vou ensinar pra vocês aí como dar dribles fáceis, beleza? Aqui ó, eu vou segurar, lembrando que sempre pra fazer os dribles galera, aqui é dribles fáceis, beleza? Sempre pra fazer drible você vai pressionar, vai segurar o R2, aquele botão que a gente chuta colocado E depois também galera, a gente vai pressionar, sempre vai usar o analógico 2, para dar dribles E a gente também vai precisar do analógico 1, quase que eu fiz o gol ali, cobrando o goleiro Aqui eu tô segurando o R2 ó, esperar o goleiro vir ó, sempre espera o goleiro vir ó, tô segurando o R2 O R2 é o analógico 2, beleza? Então, o macete galera, é o seguinte, você pressiona o, varia de jogador para jogador também Você pressiona o R2 e o analógico 2, só os dois ó O jogador pode vir ó, o goleiro não veio, veio Vocês vão treinando galera, isso aqui eu tô no menu de treino Eu sempre gostei do PES, desde o PES 2013, os dribles É um drible muito massa, depende de jogador Um dos jogadores que eu gosto muito de driblar é esse aqui ó, drible in Ele tem uma habilidade muito boa Lembrando aqui galera, que eu tô usando o R2 ó, o R2 e o analógico 2 Aquele analógico direito, olha só De Bruyne é muito habilidoso Vamos lá agora, goleiro De Bruyne galera, é um dos, pra mim um dos, é, o De Bruyne Ele é o, é o Messi daqui do Manchester City Olha só que habilidade que o cara tem Você pode aprender esses macetes aí contra um amigo seu, beleza? Deixa eu, deixa eu aumentar aqui um pouquinho A máquina, botar uns 5 jogadores aí Pra mostrar pra vocês aí Como que fica a dificuldade galera Lembrando que aqui eu tô usando só o R2 e o analógico 2 ó Agora só tô correndo, o R1 O drible galera, eu, ele, eu aconselho pra vocês aí Você não usar toda hora né Que ele, o drible mesmo no videogame Ele é crucifical Crucifical Quando você tá jogando aí num contra-ataque O gol tá aberto Você não tem, tem a marcação aí da zaga Porém você não sabe o que fazer Vai e usa o drible contra a máquina ou o oponente E o drible galera Ele é importante, como falei em outros vídeos aí Você jogando online Porque você vai tá jogando aí contra Contra uma pessoa aí, por exemplo Que você nunca jogou E ela nunca jogou contra você E ela não sabe como é que você joga Então ela vai ver você dando os drible ali Em jogadas decisivas E vai ver que você é um mito Que você joga muito Olha só um sané Olha só Lembrando galera Mesmo você perdendo a bola Você, driblando Mesmo você perdendo a bola driblando Você segura o R2 Porque o jogador aí vai fazer tipo um jogo de corpo Dominando a bola Vamos esperar ele vir Aqui eu tô segurando só o analógico 2 No momento que o jogador veio O R2 ele para o jogador Parou, viram só o drible Vem Vocês podem optar também galera De fazer uma jogada muito massa Que é essa aqui Você aperta a quadrada e X O jogador Ele engana Deixa eu chutar de novo ali Deixa eu chutar lá Esperar de novo aí Vocês vão treinando aí galera Com algum amigo seu Você joga com um amigo Joga com a máquina Muda essa configuração aqui Diminui Vocês vão diminuir Até quantos jogadores vocês quiserem Para ficar melhor Deixa eu lá de novo Com o De Bruyne Aqui eu tô segurando o R2 O analógico Não tô correndo Agora eu apertei o R1 Segurei o R2 R2 analógico R2 Analógico R2 analógico Apertei o quadrado O goleiro soltou a bola ali Vamos lá Vou mostrar para vocês aí O finalzinho O goleiro mandando a bola Vou mostrar para vocês aí O último lance Segurei R2 O jogador para Olha só Você recebeu a bola correndo Você tá correndo Aperta R2 O jogador para Vou correr Apertei R2 Soltei tudo O jogador para Beleza? No momento que ele para Você aperta aqui Deixa eu vir aqui de novo Pegou a bola Veio correndo R2 Ele para Quadrado X Viram só? Quadrado X Viram só? Quadrado X Ele vai fazer esse corte aí Beleza galera? Depois eu vou trazer aí Mais um vídeo aí para vocês Do goleiro galera Os macetinhos aí Que você vai usando aí Com o goleiro Beleza? Então até o próximo vídeo aí Valeu Quem gostou Deixa seu like Compartilha Se inscreva no canal Até o próximo vídeo Valeu Tchau Fui Tchau 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 Obrigado.